É o Guto Prod, no toque do Mandela, avançador Tá gozando essa cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você é pé de puxão de cabelo E tô com a zela e quando tu goza me pede e repete Tá gozando essa cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você é pé de puxão de cabelo E tô com a zela e quando tu goza me pede e repete E te rouba se eu tô fora de aliança Eu tô correndo sem a voz, sem sentimento Qualquer homem eu toco bem, Não sei poderá no myli para dar Даже pra cursa no teu E não se torna no fim E não se torna no fim E não se torna no fim Tô fudendo, não me ligo das nogoza no dedo Tô fudendo, tô fudendo, vacilando, vazador Tô fudendo, vacilando, 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 vac